Olá pessoal, sou o chefe Abner Ivan, chefe patissier chocolatier e hoje eu vim preparar uma receita para vocês aqui no DAT2000, barra de chocolate com hibisco. Para iniciar o preparo, vou utilizar uma panela, onde eu vou adicionar o creme de leite, o creme de leite fresco, o hibisco desidratado e a glucose já aquecida e vou levar ao fogo até abrir fervura, bom depois da mistura fervida vou cobrir com plástico filme e vou deixar a infusão por 40 minutos, bom depois de feita a infusão, aqui eu já aqueci novamente a mistura do creme de leite e o hibisco, peneirei para tirar a parte do hibisco e ficar só o creme de leite fresco, aromatizado e saborizado, para ficar com essa tonalidade magenta. Aqui eu tenho o chocolate branco já derretido, lembrando sempre para tomar cuidado para não ultrapassar os 45 graus, para não queimar o chocolate. Então eu vou misturar, respeitando a regra das três partes, ao chocolate, o creme de leite, ele vai começando a engrossar e mudar a textura, adiciono mais uma parte, mexendo sempre rapidamente e a última parte do creme de leite. para se formar um núcleo elástico e brilhante. aqui está pronta a nossa ganache, por último vou adicionar a manteiga sem sal em temperatura ambiente e com o próprio calor da ganache ela vai derreter, incorporar a receita e vou deixar esfriar para sua aplicação. Bom pessoal, então dando continuidade no preparo da nossa barra de chocolate de hibisco, então aqui eu tenho uma forma de policarbonato com formato de barra, aqui é uma barra de chocolate de 100 gramas, com a cavidade um pouco mais grossa, para a gente conseguir fazer a camada de chocolate e rechear isso depois, mas também pode ser feito com a forma de acetato ou de silicone de barra de chocolate, no formato de barra. Então sobre a pintura, aqui a gente vai utilizar o lançamento da linha de corante Grand Chef, que é a cor magenta, uma cor bem bonita, bem viva. Então para combinar com a cor do hibisco, a gente vai utilizar a cor magenta e o dióxido de titânio, que é o corante branco da linha Grand Chef. Então lembrando que para chocolate a gente usa o corante lipossolúvel, corante próprio para chocolate, não pode ser o hidrossolúvel à base de água. Então aqui eu já adiantei o processo, eu tenho a manteiga de cacau já derretida e já colorida, com os corantes da linha Grand Chef. Então aqui eu tenho o corante branco, então aqui a manteiga de cacau com o corante branco já derretido, aqui a manteiga de cacau derretida com o corante na cor magenta e aqui a manteiga de cacau derretida com o corante branco e magenta. Então a gente tem esse pink bem bonito, bem vivo. Então aqui eu tenho três cores, então nessa barra de chocolate, como é uma barra um pouco maior, eu vou fazer um processo de pintura como se fosse um degradê de cores. Então com a pistola de pulverização eu vou aplicar a cor magenta, vou deixar isso cristalizar na geladeira e depois dar continuidade nas outras cores. Lembrando sempre que a gente tem que respeitar as temperaturas da manteiga de cacau, então eu derreto isso a 45 graus máximo e vou resfriar entre 28 a 30 graus para sua aplicação. Então agora eu vou fazer a aplicação com a pistola de pulverização com a primeira cor, que seria o magenta com a manteiga de cacau. e agora eu vou fazer a aplicação com aárquara de cacau e a ticela. E agora eu vou fazer a aplicação com a estrelagem com a espécie de pulverização. E agora eu vou fazer a aplicação com a espécie, e agora eu vou fazer um barra de cacau, e agora eu vou fazer um barra de cacau. Vamos lá. E vou levar a geladeira para a sua cristalização para dar continuidade no degradê das cores. Bom pessoal, aqui a gente já tirou a forma da geladeira, já cristalizou. Então ficou por aproximadamente 5 minutos só para cristalizar a manteiga de cacau. Então a gente vai dar continuidade ao nosso degradê de cores. Então vocês percebam que aqui está mais forte e a gente vai deixando mais vaporizado entre uma camada e outra para ter essa transição de cor. Então aqui para dar continuidade na próxima cor, então aqui eu tenho a cor magenta e o branco e a manteiga de cacau derretida. Então eu vou fazer essa outra camada para dar continuidade no degradê. Só que tem uma dica importante para vocês, que quando a gente faz essa pintura, a superfície da forma fica com excesso de manteiga de cacau. Então se eu deixar isso cristalizar na superfície da forma, quando eu despejar o chocolate e retirar o excesso, voltar isso para dentro do bowl, eu vou estar tingindo o chocolate. Então uma dica para vocês é retirar o excesso num perfex para que a superfície da forma fique limpa e não tenha nenhum problema com o chocolate. Então aqui eu vou colocar na pistola de pulverização, a manteiga de cacau, a cor magenta e o branco. Então aqui eu vou colocar na pistola de pulverização, a cor magenta e o branco. Então eu retiro o excesso e depois a gente vai finalizar com o branco, tendo esse degradê de cores. Bom, depois de cristalizado essa outra camada do rosa, então eu vou finalizar agora o degradê com a manteiga de cacau e o dióxido de titânio, que é o corante branco da linha Grand Chef. Então, respeitando sempre essa parte para ficar entre uma cor, tipo uma cor entrando na outra, nunca pode ficar uma marca, um risco da cor. Sempre tem que ficar esfumaçado o final de cada cor, para tipo ir entrando uma cor na outra. Então aqui começou com magenta, só magenta e a manteiga de cacau. Magenta e branco e manteiga de cacau, que a gente tem o pink e agora vai entrar na cor branca finalizando o degradê. Magenta e branco e manteiga de cacau. Magenta e branco e manteiga de cacau. Finalizo limpando a superfície da forma. Vou levar à geladeira para cristalizar. Bom pessoal, então aqui a gente já tem a nossa forma já cristalizada, manteiga de cacau, toda a pintura, o processo. Então aqui a gente já tem o chocolate amargo, 50%, já pré-cristalizado, feito a temperagem. Então a gente aqueceu a 45 graus e resfriou entre 30 e 31 graus para sua aplicação na forma. Então eu vou preencher a cavidade da forma. Vou dar uma arrumada aqui, uma batida para acertar o chocolate e retiro o excesso no bol. Então agora eu vou bater a forma para retirar as bolas de ar nas cavidades. Vou retirar o excesso do chocolate em cima de uma folha de papel manteiga. E retiro o excesso. Então aqui eu tenho a casquinha já para a gente aplicar a ganache de hibisco. Então eu vou deixá-la cristalizar para a aplicação da ganache. Bom pessoal, agora a gente vai rechear a casquinha da barra de chocolate de hibisco. Então uma manga com papel manteiga ou pode ser com uma manga descartável. Eu vou aplicar uma fina camada da ganache de hibisco. Bom, depois de recheado, agora a gente vai selar a barra de chocolate. Então aqui eu tenho o chocolate amargo 50% já pré-cristalizado, temperado. Então aqueci ele a 45 graus e resfriei ele a 30 a 31 graus. Vou aplicar uma camada de chocolate em cima da ganache. Espalhar. Dá uma batida para retirar as bolhas de ar. Vou tirar, retirar o excesso. E vou levar à geladeira para cristalizar, para desenformar e finalizar a barra de chocolate. Bom pessoal, aqui a gente já desenformou a barra de chocolate com hibisco. Então aqui a gente já tem um degradê de cores, uma barra bem brilhante. Se eu quisesse eu poderia deixar já nesse aspecto, seria muito bacana. Mas aqui eu vou fazer uma decoração em chocolate para dar um outro efeito. Então seria a manteiga de cacau no acetato. Então eu vou aplicar isso em cima da barra, para ela ficar não só com esse degradê e esse aspecto das barrinhas, da marquise, e uma fita lisa e brilhante. Então aqui eu fiz as mesmas técnicas de manteiga de cacau, respeitei as temperaturas. Agora eu só vou aplicar o chocolate ao leite, pré-cristalizado. E antes de ele cristalizar por completo, eu vou colar em cima da barra de chocolate, para finalizar a nossa barra de chocolate com hibisco. Então com o auxílio de uma espátula, vou espalhar uma fina camada. Vou retirar para não ficar com excesso nas laterais. Quando começar a pré-cristalizar, aí eu vou colocar em cima da barra, para ela aderir aos gominhos da forma. Ainda com o acetato. Eu vou levar em geladeira por no máximo 5 minutos, para a gente conseguir retirar o acetato e ter o brilho da fita com o transfer artesanal. Bom pessoal, então finalizamos a nossa barra de chocolate com hibisco. Então aqui, assim que cristalizou essa fita de chocolate, eu retirei o acetato. Então a gente tem esse contraste de cores, o degradê, e de texturas. Então a gente tem essa fita lisa e brilhante e o degradê de cores. Então espero que vocês tenham gostado dessa receita e até uma próxima.